É mais uma do DJ É o VF apaixonado Tu sabe que é hit, né? Chamando o Pijero Vai! Diferente de tudo, diferente de todos Eu ouvi Ritter Eu ouvi Brasil Vai! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Teu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Se é do DJ Tu sabe que é hit É mais uma pro Brasil Chamando a pressão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E o nome do astro é Vitor Fernandes Alô, meu parceiro DJ Ives Vamos junto, bebê Obrigado pelo convite Tamo junto É mais uma do DJ E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.